Começando mais um vídeo aqui no canal, com essa baguncinha aqui no nosso escritório, a gente tá dando uma organizada, a gente vai explicar pra vocês o que que vai acontecer aqui, né? Então, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E aqui a gente vai, a gente tá separando, né, alguns móveis, como a gente vai fazer a reforma aqui no nosso escritório. A gente já tá retirando algumas coisas que a gente não vai usar mais, e alguns móveis a gente vai levar lá pro nosso apartamento. E outros a gente vai montar, né, um escritório improvisado em outro lugar, que a gente não pode deixar de trabalhar, né? Tem que continuar trabalhando, mesmo com a reforma aqui. Então, a gente tá dando essa organizada pra... A gente vai mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai levar pra lá, o que a gente não vai, né? E hoje a gente vai começar a fazer uma pintura aqui no aparador, que é esse aparador aqui da entrada. E também a gente vai levar pra lá. Essa mesinha aqui é tipo uma... Vamos dizer, uma bezinha aí de cabeceira, mas a gente vai usar pra outra coisa. E esse espelho aqui também, a gente vai pintar a borda dele, pra ficar tudo lá combinando. É tipo um conceito bem daia mesmo que a gente vai fazer, né, amor? É. Tipo, reutilizando as coisas, pessoal. Porque como vocês sabem, a gente vai reformar, né? A gente vai estar no nosso apartamento atual, porém a gente tem que montar algumas coisas lá mesmo. A gente já tem tempo ainda. Isso. A gente vai fazer o nosso novo apartamento, a gente vai reformar o nosso novo apartamento, a gente vai mostrar pra vocês também. Então, a gente vai aproveitar algumas coisas. Pra não ter que gastar comprando coisas no apartamento, a gente não vai ficar muito tempo. Exatamente. Que vai só montar, né, amor? É. Só pra quebrar um galho. Mas a gente quer deixar bonitinho também, né? Pra ficar bonitinho. Pra ficar bem, assim, organizado. Então, outra coisa que a gente vai levar também é essa poltrona aqui de couro. Tem umas almofadas lá que a gente já tem guardadas, a gente vai usar. Que a gente também vai mostrar pra vocês organizando tudo lá. Tá boa. Ela tá boa. É uma poltrona tipo, não é couro, né? É tipo um couro preto. Então, dá uma boa limpada nela. O que mais? Aqui da mesa, a gente vai levar essas... Já mostrando tudo aí, né, pra vocês. Essas duas cadeiras, a gente vai levar também. Dessa parte da mesa e aí, as outras cadeiras, a gente vai levar pra outro lugar pra montar o escritório lá improvisado. O que mais? Essa mesa a gente vai levar também. Essa cadeira não. O puff a gente vai, acho que, comprar, né? Uns dois puffs pra deixar lá. E essa prateleira aqui também a gente vai levar pra organizar lá. Seria parte lá do nosso closet, né? Que também a gente vai mostrar pra vocês. E essa mesinha aqui também, a gente vai colocar lá no nosso closet. Né? Isso. E é isso. Ah, me curioso daquilo que tem, né, pessoal? Pra gente não gastar, né? Igual agora eu comentei com vocês. Se você vai nesse apartamento que nós estamos hoje, a gente não vai ficar um tempo. Então, não tem por que comprar coisa cara, né? Não. Na cidade. É bom. Reaproveitar o que tem. E até a gente consegue gerar alguns conteúdos. E também incentivar. Porque às vezes você tem alguma coisinha ou outra que você tá ali parado. Às vezes dá pra você reformar. Uma simples pintura já muda. Já a urgência de posicionar. É. Então, pra ficar bem legal. É. A gente, a princípio, até tinha pensado em vender algumas coisas, né? A gente começou a analisar melhor. Falou, não vamos vender nada. Vamos organizar, pintar o que tiver que pintar, dar uma arrumadinha e levar pra lá. É. E, igual eu falei, né, a gente vai... Elas estão na cor branca hoje, a mesinha e o espelho. Vão ficar todas na cor preta. Pra combinar com o restante dos móveis que a gente vai levar pra lá. Que são todos na cor preta. Quer mostrar já a tinta que a gente vai usar? Pode. Essa daqui é uma tinta da Coral. Ela é coralito total acetinado preto. Ela esmalte a base d'água. Esmalte a base d'água, né? Que é próprio pra essas superfícies de madeira. É. Que, no caso, é aqui e a bordinha aqui do espelho. O espelho também tá bom, né? Só ficou amarelado por causa do branco. O espelho aqui já era meu. Depois a gente casou, ficou lá na minha mão e a gente ficou lá parar. Ficou lá pra mim, que não levou pra lá. É. Tá vivo. Aquele livro por trás não fica, mas vai aparecer só na frente. É, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, então. Então, aqui ó, é a tinta que a gente vai usar. Essa preto acetinado. Eu só não falei a litragem dessa latinha. Quantos litros tem? Um litro. Um litro, né? Ela é pequena, mas pro que a gente vai pintar, vai dar assim. Ah, suficiente, né? Ó, ó. A textura dela. É. Agitei bastante. E não precisa colocar água, nada? Não. Isso aqui pode ir pura. Ó lá, como vai ficar. É, vai ter que dar uns... Duas, né? Certo. Porque tá fundo branco. É. Se tivesse um fundo mais escuro, tá que não... Já. Se tivesse um fundo já da mesma cor, né? Então. Mas vai ficar legal. Vai ficar legal a ideia desse filme. Vai. Que ainda é difícil de entender, mas no local lá, vocês vão entender como que vai ficar toda a disposição, né, dos móveis. É. Eu coloquei a fita aqui, mas a fita ficou mais baixa. Ah. Que burro. Agora eu não vi que foi da água, né? Vai ter que tirar e pôr de novo. Inevolve. Desceu. Nossa. Acho que é o espelho. Ah, é o espelho. Você mudou ele de lugar. Ah. Porque ele desceu retinho, né? Só... Como que colocou retinho, assim? Ah, o espelho que desceu. Desceu, né? Agora eu vou pintar ele em cima aqui. Hã? Vou colocar ele em cima, né? De deitado, você fala? Hã? Deitado? É. Vou colocar ele... Porque senão ele vai descer. É. Toda vez que ele não virar, vai ficar descendo. Verdade. Agora volta ao lugar. E aí, acho que entrou um pouquinho pra cima. É. O espelho também é um tamanho bom, né? Acho que ele deve ter o quê? Um e meio de altura. É. É. Vai ter que passar a fita de novo. A fita fica bem renta aqui na moldura. Vamos ter perigo de borrar o espelho, né? Agora é só colocar a outra por cima. Ainda bem que eu vi, porque senão ele fica feio, né? Igual no vidro, né? É. Ia pintar o espelho, né? A gente começou a pintar aqui o espelho, mas não deu muito certo com essa tinta. Acabou ficando... Tá ficando muito falhado. Então, a gente acha que vai ter que dar muita demão pra conseguir cobrir esse branco que tá aqui. Então, a gente vai tentar comprar um spray na cor preta. Aqui, com certeza, vai dar certo. Depois a gente vai ver aqui da mesinha como que vai ficar. Se vai dar certo com a tinta mesmo ou se também vai ter que usar o spray. Essa tinta aqui, ela é muito líquida, gente. Então, ela tá branca. E a última vez que eu pintei esse espelho aqui, ele era roxo. Eu tava falando com a Amanda aqui. Ele era da minha irmã. Aí, ele era... Essa moldura era da cor roxa. Aí, eu pintei de branco, mas ela é tipo uma tinta óleo. É. E essa aqui, como é acetinada, como quando você passa o pincel assim, nossa, não fica legal. Fica... É muito falhado, sim. A gente viu umas partes ficarem na cor, a outras não cobre, parece. Então. Aí, tem que ficar mudando muito de mão. Tem que passar, espera secar. Tem que passar, espera secar. Melhor comprar o spray, já passa o spray mais rápido. Agora, aqui, como já tá na cor preta, aqui vai dar certo, né? Porque a gente faz com o rolinho daí. É... Agora, ali, vamos ver na mesinha o que vai virar. A gente já comprou os dois sprays aqui na cor preta. Esse é preto fosco, né? Pelo que a gente falou, tinha o fosco e o brilhante. É... Agora, a gente acha que vai dar certo. É 400ml cada um. Acho que vai usar bem pouquinho aqui na... Pra pintar a borda aqui no espelho. O restante a gente usa pra pintar a mesinha, né? Se não der certo. É, já começou a mesinha daí. É? Aí, já começa com o spray, então, com o da... A mesinha, né? É. Aqui também, como o spray acaba espirrando mais, a gente fez... Forrou, né? O espelho aqui pra não sujar, senão... Respinga tudo com tinta no espelho mesmo. Então, vai ficar mais protegido. Vamos ver agora. Agora vai. Agora vai. A outra coisa também que eu ia mostrar, que é essa de boia. A gente vai levar ela também lá no apartamento. Aqui, ela não pega tanta luz, né? Então, a gente acha que, por conta disso, ela não se desenvolveu tanto. Porque faz um certo tempo que ela tá aqui. Mas ainda não morreu. Tá viva aqui. A gente vai levar ela pra lá. Vamos ver. Pra dar uma decorada lá também. E olha só como ficou esse espelho. Ficou bem certinho. Agora sim, hein? Deu outra cara já, né? Ah, ia demorar uns dois dias pra gente conseguir pintar naquela outra tinta. É. Esquece. Ia demorar muito. Isso aqui foi o quê? Em cinco minutos? Não. É. Tem por um time elétrico. É que o time elétrico é mais rápido. É mais rápido. Mas acho que foi um cinco... Máximo é cinco minutos. É bem rápido. Porque só é uma bordinha mesmo, né? Não tem muito detalhe. O spray é bom que ele preenche por inteiro, né? É, o bom é isso. Porque tem essas frestinhas aqui. Mas ficou muito bonito. Muito chique. Agora vamos pra próxima etapa. Essa mesinha aqui. Que vai ficar linda também. Vai ficar legal, né? Vai. Vai ficar bem... Legal. É bem melhor. É bem mais prático do que... É. A tinta. A gente vai usar tinta só pro outro mesmo, mano. Porque é a maior que é o aparador e tá ótimo. É, que já tá na cor, né? É. Tá vendo? É. 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 Mesinha quase pronta já Olha que linda que ficou na cor preta Eu achei mais bonito do que antes, né? Ficou melhor, né? Ficou bem melhor, nossa E o preto fosco, ele dá um outro visual, né? É Fica bem bonito Eu gostei A gavetinha ali também Falta só o puxador que a gente Que tá guardado lá Se eu não me engano, ele é dourado Puxador, né? Então dourado com preto vai ficar lindo É, mais ou menos isso Mas aqui, ó Como vocês podem ver, não fica muito legal o acabamento em cima Eu vou passar um rolinho Na outra cor Na outra cor, né? Mas assim já ficou ótimo Ficou bem bonito Daí depois a gente vai comprar um cestinho também Pra pôr aqui nessa prateleirinha de baixo Vai ficar bem legal Bem organizado, né? Eu tava dando uma preparada aqui no aparador Pra gente Porque tinha alguns furinhos aqui em cima Aqui na parte de baixo dele, né? E eu acho que tinha cupim aqui, viu pessoal? Eu não achei nada de cupim Mas tem um pozinho aqui no chão Ali, ó Um pozinho ali E o outro pozinho aqui, ó Que eu acredito que Ou tem, ou tinha Passou por aqui E aí com isso Eu passei um Um silicone PU aqui de calha Depois ela aceita a pintura, sabe? Então a gente tem que deixar as peras secar Pra gente pintar só no outro dia ele Mas Isso não vai arriscar, né? A gente conversou aqui Melhor não arriscar Não, porque lá no apartamento é laminado de madeira Então Com um pouco de receio Mesmo assim Porque eu nunca vi Assim Né? Não Alguma coisinha Agora que a gente tá olhando melhor Aqui onde vai ser o escritório Embaixo, pessoal A gente achou já Duas portas Tinha bastante cupim Um batente, né? E agora essa aqui já não tem A gente viu aqui Deu uma olhada Não tem Não tem Mas Não vamos arriscar não Porque vai que tem Algum resquício Alguma coisinha aqui Dentro E pega no laminado Aí complicou Aí lascou Lascou com tudo Bonito mesmo Melhor nem Mas aí a gente vai ver alguma coisa na chope Acho que a Ana já até tinha visto, né? Tinha Tá bom É Mas Tá bom A gente consegue aproveitar o espelho Que já tá pronto Mostrar o resultado pra vocês E a nossa mesinha Ficou bem mais bonita Na cor preta Eu acho O que vocês acharam, pessoal? Deu uma sujadinha aqui no chão? Mas nada aqui também Tá com ela e muito, né? Eu acho que Acabou que ficou meio parecido com o piso, né? Porque o piso Ele tem umas nuances Né? Mais escuras Ninguém vai perceber Que eu pintei aqui É que eu esqueci de forrar Dá bem que não vai Dá bem que não Dá bem que vai sair, né? Porque senão Esse pintor é bem descuidado Esse pintor bom, né? Você não forrou o chão? Ui, rapaz Esqueci de forrar Mas agora sai De contar que tem gente que é assim Tem Tem profissional que é assim Já pegamos Já pegamos não Já vimos em outras obras profissionais Assim Meia boca Meia colher Meia pincel Olha o espelho, pessoal Como que ficou Ficou legal, olha lá Ficou bem bonitinho Está ótimo É A cor preta Tem até a rosinha também Ficou linda É, tá meio sujo Que eu passei um thinner Porque o espirrom Deu uma esfumaçada, né? Ficou parecendo umas mordinhas brancas Ficou 100%? Não Mas Não tem muito Eu falo assim Mas entre o O espelho O vidro, pessoal E a madeira Tem alguma coisinha branquinha Mas não tem muito o que fazer Mas só chegando de perto mesmo De longe Que legal que fica E a mesinha ficou uma belezinha É Ficou legal Os pezinhos Tudo pintadinho A gaveta está onde? Está aqui Não reparei na bagunça Não é É É É Faz parte Pintou por dentro aqui também Agora é só Colocar o pichador Pichadorzinho Que é meio Esqueci o nome daquele Ele é tipo Provençal Tipo Provençal Mas um Cobre Cobre Ele tem o nome certo Esqueci Aí, gente Esqueci o corpo legal Tá bom Gostaram? É aquele conceito Que a gente fala Às vezes dá pra gente Reutilizar alguma coisa Ou outra É Economizamos Outras não Outras nem tanto Outras nem tanto É imprevisto Acontece Mas é melhor a gente Não arriscar É Ah, mas joga um veneno Alguma coisa Eu não tenho nem coragem Pessoal Que vai que Coloca veneno Ele não mate E aí Pega a copinha E complica tudo É Mas a ideia aqui É esse Dai Que a gente comenta Faça você mesmo Porque às vezes Sempre tem alguma coisinha Que dá pra utilizar Às vezes Eu vou supor Ah, eu quero fazer Mas eu não tenho Tanto dinheiro Às vezes Você dá uma procurada Uma garimpada Por Marketplace da vida Sempre tem um item É aquele ali mesmo Que eu comprei no sábado Faz tempo já que eu estava A gente pintou de branca Era cor de madeira Mas estava feio A gente deu um trato nele E aquele ali Não tem cupinho Já deu uma olhada Não tem nada Escoqui também, né É Não tem nada É E aí Depois o primeiro projeto Era branco Depois a gente mudou a cor Agora ficou melhor E aí vocês vão ver Onde vai ficar Nos bolsos de nós Vai ficar legalzinha Vai, fica bem bonito Então, show pessoal Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Espero vocês aí Para o próximo vídeo Que vai ser montando Transformando Tanto a sala Quanto o clube Show mesmo Então, até o próximo vídeo E aí nte E aí E aí